Bater paredão parece ser uma coisa fácil, tá? E bater paredão não é difícil. O que a gente tem que prestar atenção quando vai bater paredão é realmente procurar uma bola um pouco mais murcha para poder dar tempo de fazer o movimento. Porque o ritmo é muito rápido no paredão. E outra coisa que eu aconselho vocês quando forem bater paredão é uma movimentação grande dos pés. Porque não adianta ficar parado no local batendo. Na bola, parar a batida. Só parar. Não é bom. Porque na quadra o tênis é um jogo de movimento. Então o que nós temos que fazer? Movimentação, tá? Imagine que você está enxapulando corda, tá? Se movimente. Para que pelo menos que o movimento não vai ser completo porque a bola volta muito rápido o movimento vai ser um movimento mais curto. Pelo menos que você movimente bem as pernas, tá? E outra dica que eu dou é procurar fazer um alvo na parede. Recomendo. E você tente toda a bola posicionar naquele alvo. Toda a bola.